Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça o direito dos idosos e por que eles são desrespeitados. O perfil da vítima de violência urbana no estado do Pará. Taxa de mortalidade infantil cresceu no estado. Como fica o tempo durante o mês de dezembro aqui em Belém. Um terço da produção agrícola é desperdiçada no Brasil. Instituto Histórico e Geográfico possui um acervo para pesquisas no Pará. E na entrevista de hoje vamos falar sobre exames de rotina. Hoje é quinta-feira, 3 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos falar do direito dos idosos. Segundo dados das Nações Unidas, em 2012, 810 milhões de pessoas tinham 60 anos ou mais. O que corresponde a 12% da população mundial. A estimativa é que em 2050 haverá mais idosos no Brasil. Segundo o IBGE, a população idosa é de 23,5 milhões. E nesta reportagem vamos conhecer o direito dos idosos e saber por que eles são tão desrespeitados. Entre eles, o transporte coletivo. Idoso é aquele com 60 anos ou mais. No Brasil, segundo o IBGE, 20 milhões estão nessa faixa etária. São pessoas que após uma vida inteira, ao envelhecer, recebem direitos especiais. A moça que estava no caixa, ela me deu preferência, apesar de que as pessoas que já estavam lá acharam ruim. Eu acho que a pessoa tem que ter os seus direitos. Os direitos dos idosos foram assegurados no país em 1988. Porém, em 2003, foram reafirmados e aprimorados no Estatuto do Idoso. É bem verdade que nem sempre a sociedade respeita esses direitos que são de lei. Mas o idoso deve exigir seus direitos e a sociedade deve se reeducar para isso. Se estivermos dentro da relação de consumo, como nos assentos dos ônibus, como nos bancos, o idoso deve procurar o PROCON. Se estivermos dentro de uma relação processual, o idoso deve, para garantir os seus direitos, procurar a corregedoria. Enfim, dependendo da relação que ele tem em prioridade, isso não é favor algum. Isto é uma descompensação da lei para igualar aqueles que são desiguais. Senão, tudo para o idoso vai ser mais difícil. No dia a dia, eles tentam usufruir desses direitos, mas sofrem dificuldades. Todo mundo vai ficar velho, então as pessoas têm que ter conscientização para agir desse jeito, sabendo que um dia vai ficar velho também. A falta de respeito no transporte coletivo é a principal reclamação. No transporte coletivo urbano, a gratuidade dos idosos é prevista por lei, tanto no transporte urbano quanto intermunicipal. No aspecto interestadual, eles têm direito a 10% das vagas reservadas. Seu Haroldo tem 76 anos, utiliza ônibus pelo menos 4 vezes ao dia e sabe do problema. Às vezes a gente faz sinal, o ônibus não para, certo? Às vezes a gente tem que tomar um ônibus no meio da rua ou saltar, isso é perigoso para o idoso. Embora o avanço na legislação, o advogado diz que é preciso conscientização. Quanto mais refinada forem as relações dentro da sociedade, melhor para todos nós, melhor a sociedade em que vivemos, mais felizes seremos. Mas infelizmente, ainda temos algumas culturas que depõem contra nós mesmos. Ainda não respeitamos na integralidade o direito dos idosos, ainda fazemos coisas que sabemos que está errada, mas mesmo sabendo, nós fazemos. Ora, isso denota que a gente ainda tem muito que evoluir em termos de cultura. Entre uma dificuldade e outra, eles vão seguindo no aguardo de dias melhores. Que muitas pessoas respeitassem os idosos, entendeu? Porque eu, pelo menos, estou aos 70 anos, nem muita gente vai chegar na sua idade. Hoje em dia, não. Então, a gente tem que ser mais respeitado, né, mano? Cinco bares da capital paraense foram fechados durante a operação policial calada da noite, que teve os resultados divulgados nesta quarta-feira. Desde o dia 27 de novembro, 17 bares foram fiscalizados nos bairros do Guamá, Condor e Jurunas. A Polícia Civil informou que o objetivo da operação era fiscalizar a venda de bebidas alcoólicas a jovens com menos de 18 anos, além de identificar crianças e adolescentes submetidas à exploração sexual em situação de risco. E agora vamos continuar falando de violência. Um levantamento realizado pela Assembleia Legislativa indicou o perfil de vítimas da violência urbana no Estado do Pará. De acordo com os estudos realizados pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará, a maioria das vítimas de violência urbana tem entre 14 e 29 anos. O levantamento divulgado na última terça-feira aponta também que os alvos de assassinatos, em geral, são de origem humilde, negros ou pardos. Uma comissão formada por órgãos ligados aos direitos humanos cobra das autoridades públicas medidas para a redução desses índices no Estado paraense. E agora vamos falar de saúde. Está em dia com exames de rotina ajuda a prevenir doenças. Em nossa entrevista de hoje, vamos conversar com o médico Jorge Wilson Tuma sobre este assunto. É sobre isso exatamente que nós vamos conversar hoje com o especialista em clínica médica, o doutor Wilson Tuma, que está aqui conosco. Muito obrigada, doutor, pela sua participação hoje aqui conosco no Nazaré Notícias. E eu gostaria que o senhor explicasse qual a importância de ir regularmente ao médico, fazer exames de rotina. Existe uma periodicidade para que a pessoa procure o médico? É um prazer estar aqui com vocês, Patrícia. Existe realmente, Patrícia. Hoje em dia nós estamos lutando muito pela prevenção e pela promoção à saúde. Isso aí, quanto mais precoce você descobrir uma doença, melhor o tratamento. Hoje em dia se fala muito em check-up. Check-up, exame médico periódico, nós temos duas linhas. O que se faz nas empresas, que é o exame médico periódico, no qual vocês têm, de acordo com a profissão do operário, de acordo com a atividade que desempenha. Então, tem determinados exames específicos para detectar algumas doenças que possam estar relacionadas ao trabalho. E nós temos um check-up, que antigamente era muito usado até pelas pessoas de um poder econômico maior, pessoas de empresários, que faziam um check-up. Era usado uma palavra em inglês, que veio da Inglaterra. E essa palavra check-up, ela foi um pouco assim, através da pressão da mídia, ela acabou sendo um pouco deturpada. Porque a gente tem agora uma ideia de check-up, é fazer um bandão, um monte de exames. Um monte de exames. Isso aí já foi comprovado também, que você pedir exames em excesso, também causa alguns prejuízos ao paciente. Então, você tem que ser muito ético, tem que ter muito critério para saber o que você está pedindo de exames. Agora, doutor, quando a pessoa procura um médico, ela deve procurar um médico com esse argumento de que está querendo saber da sua saúde, de forma rotineira, ou ela só deve procurar realmente quando tiver algum sinal de que há alguma coisa errada? Não. Muitas pessoas hoje em dia, até por esse check-up que eu lhe falei, procuram um médico sem qualquer sintoma. Então, quando o paciente procura um médico com algum sintoma, então é feita uma anamnese tradicional, os exames que são as perguntas que são rotineiras, o exame físico, como recomenda a semiologia. Quando o paciente já chega no seu consultório dizendo, doutor, estou bem, estou assintomático, queria só fazer um check-up. Nesse caso, o médico vai ter que ser um pouco mais ativo. Já que ele não tem sintoma, já que ele está relatando para você, mas nesse caso, até talvez seja apurado o interrogatório. Porque você vai, em vez de você se fixar em solicitar um arsenal de exames, você vai pelo contrário. Hoje em dia, está se estimulando muito a atenção à saúde, no sentido de ver os hábitos do paciente, a alimentação, do que ele está se alimentando, será que ele está tendo uma alimentação adequada, será que ele está se alimentando, devido ao seu trabalho, está se alimentando pela rua. Exercício físico, saber se ele está em condições de saúde para fazer determinados exercícios físicos, fazer até exames para detectar como é que está o seu coração, como é que está o seu pulmão, para ver se ele pode fazer isso, que é uma coisa importante também para a saúde, exercício físico. O estado mental dele, como é que esse paciente está no seio da sua família? Será que é um ambiente estressante? E no seu trabalho, será que ele está tendo um bom ambiente de trabalho? Tabagismo. Então, tudo isso aí tem que ser pesquisado, tem que ser pesquisado e explorado para que você possa ajudar o paciente. A higiene bucal deve ser explorada, as visitas ao odontólogo, uma certa frequência. Isso é muito importante e além dos exames que se pede. Nós temos uma pergunta já, doutor, do Cláudio Cavalides Salinas, que está assistindo ao Nazaré Notícias, e ele diz o seguinte, que tem 47 anos, não tem nenhum sintoma, não sente nada, se sente bem, mas é constantemente cobrado pela família para que vá ao médico, que principalmente faça exames de próstata. Isso é realmente necessário, sendo que ele diz que não sente nada ou ele pode ficar tranquilo, não precisa procurar o médico? É, Patrícia, infelizmente tem algumas doenças que são traiçoeiras. As vezes evoluem sem qualquer sintoma. Então, é importante, sim, que ele faça a sua visita ao urologista e não só fazer exame de PSA, fazer um exame com o urologista, que é ele que vai designar se há necessidade de fazer o toque retal, se há necessidade de ultrassom de próstata. E não só com 47 anos, ele tem que também avaliar como é que estão suas coronárias, por exemplo. Tem que fazer o seu eletro, talvez até o seu teste de ergométrico, se ele for, inclusive, se programar para fazer algum exercício físico, já nessa idade, com mais de 40 anos, já tem que fazer primeiro uma avaliação cardiológica e por aí vai. A Mariana, daqui de Belém, ela trabalha diretamente com o computador. Então, ela gostaria de saber se existe alguma forma dela se prevenir em relação à luminosidade do monitor ou se isso é um mito em relação à visão? É, existe muita discussão com relação a isso, Mariana. Alguns dizem que a própria luminosidade prejudica, outros usam até um protetor de tela para que não seja tão agressiva a luminosidade. Que eu saiba, não tem nada comprovado de que realmente tem pessoas que... Agora, é mais o alert, isso sim. Você tem que se prevenir com relação ao alert, tem que dar o repouso necessário. Se você usa direto a digitação, você tem mais é que fazer o repouso adequado, que é preconizado até, orientado até pelos fisioterapeutas com relação a isso. A Maria Alva, aqui de Belém também, ela diz que tem uma filha, a filha tem 14 anos e nunca foi ao ginecologista. Ela quer saber se existe uma idade adequada para visitar o ginecologista pela primeira vez. Eu acho que com 14 anos, caso ela não tenha uma atividade sexual ativa, eu acho que só se ela houver algum sintoma. Não vejo, apesar de eu não ser ginecologista, mas eu, agora, se tiver uma atividade sexual ativa, eu acho que aí deve procurar, com certeza, fazer o seu preventivo, fazer todas as medidas que são o que faz uma pessoa adulta. O Glauco, aqui de Belém, tem 41 anos e nunca fez um check-up ou procurou o médico com esse objetivo. Ele não sabe qual tipo de médico, qual especialista procurar. Caso ele seja assintomático, para começar, ele deve começar com um clínico. Um médico clínico que possa avaliá-lo por inteiro e não por parte. Não desmerecendo os nossos especialistas, que nós temos especialistas aí que são também ótimos clínicos. Mas o médico clínico é aquele que vê a pessoa como um todo. Vê tanto a parte mental, a parte de saúde, de um modo geral. Então, o clínico, eu acho que ele está mais preparado para olhar e até, se preciso, encaminhá-lo para os especialistas que for necessário. Para quem estava acostumado com o final de ano chuvoso ou temperaturas mais suaves, deve se preparar porque este mês será atípico. Logo nos primeiros dias de dezembro, aqui em Belém, já foi registrada uma temperatura recorde. Em Belém, não chove há 10 dias. É o período mais seco dos últimos anos. Na região nordeste do Pará, a estiagem já chega a 40 dias e prejudica os agricultores. Está acontecendo um prejuízo grande dos agricultores. Até o nosso açaí de cada dia está secando o caroço e com certeza vai impactar no preço mais tarde. Mas não é só o açaí, o cupuaçu, o cacau, está se perdendo aqui devido a não termos chuvas. E nos campos secos, favorece muito, além da morte de animais, no Marajó acontece porque secou em rios, existe o gado atola, da pouca água que fica. E também os campos secos favorecem a foco de incêndios. Então, a população tem que se precaver para não jogar ponta de cigarro ou fazer pequenos, queimar qualquer lixo, alguma coisa, que pode não ter controle. E em toda a região, Bragantina, no sudeste do Pará, tem se verificado muitos focos de calor através das imagens de satélites. A gente vê aqueles pontos de calor, inadvertidamente, é causado por população que não está acostumada com essa seca que está nos campos. No mapa de temperatura, é possível ver que na região sudeste, a média é de 42 graus. Em Belém, a temperatura varia de 32 a 35, chegando também a extremos. E diante dessas altas temperaturas, essa estação meteorológica localizada aqui no entroncamento, em Belém, registrou uma temperatura recorde neste 1º de dezembro. Foram 38,5 graus por volta das 14 horas. Foi a maior temperatura deste ano de 2015. E os meteorologistas acreditam que a temperatura chega a ser a maior dos últimos 20 ou 30 anos aqui na região metropolitana de Belém. Com o fenômeno El Nino influenciando o clima, o chamado inverno amazônico chegará mais tarde. O clima quente deve estender até fevereiro. Até lá, apenas algumas pancadas de chuva, mas que não ultrapassarão a média normal do período. Eu acho que vamos deixar de ter aquelas chuvas que eram extremas e muito regular no nosso período chuvoso. Nós vamos ter um menor período de inverno, ou seja, de dois meses mais chuvosos. Já estamos perdendo agora dezembro, que era um mês de transição, vai ser um dezembro seco. Vamos entrar janeiro seco e esperando que seja uma maior frequência de chuva a partir de fevereiro. E você acompanha ainda nesta edição. Um terço da produção agrícola é desperdiçada no Brasil. Instituto Histórico e Geográfico possui um acervo para pesquisas no Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de produção agrícola. O Brasil é o terceiro na lista de maiores produtores agrícolas do mundo. Mais de um terço de toda a produção é desperdiçada. A forma de evitar esse desperdício é fazendo reaproveitamento de alimento. Nossa equipe conversou com uma nutricionista para dar dicas sobre estes reaproveitamentos. Segundo pesquisas, o Brasil desperdiça 26 milhões de toneladas de alimentos. E grande parte desse número tem o lixo como destino. Para evitar que estes números cresçam, a melhor saída e também a mais prática é o reaproveitamento destes alimentos. Nós podemos aproveitar os alimentos integralmente, as cascas, as sementes, os talos, em diversas preparações. Bolos, sucos, tortas. As cascas dos alimentos têm grandes nutrientes e não devem ser desperdiçados. Alguns apresentam maiores valores nutricionais na casca do que na polpa. Por isso, é importante, antes da utilização, fazer uma boa higienização. Antes de utilizar essas cascas, nós devemos lavar, higienizar muito bem os alimentos, colocar numa solução que pode ser com hipoclorito, para cada um litro de água, dez gotas de hipoclorito, ou então uma água sanitária específica para essa solução. Há inúmeras formas de reaproveitar os alimentos. Nós podemos aproveitar o maracujá, fazer compota com a casca do maracujá. Podemos também aproveitar a maçã, fazer bolo com a casca, com a maçã e juntamente com a sua casca. Podemos também fazer uma receita super prática, que é o bolo de banana, da casca de banana. Riquíssimo em potássio e vitamina C. Só bater tudo no liquidificador e colocar numa forma untada e levar ao forno. Fica bem deliciosa, bem nutritiva. E a melancia, você também pode aproveitar, fazer suco, fazer chope para a criançada, aproveitando não só a polpa da melancia, mas também o caroço da melancia, que muitas vezes é jogado fora. Segundo a nutricionista, cada alimento possui um valor nutricional. Na verdade, as cascas, elas contêm potássio, contêm vitamina C, fibras em todas as cascas. E no caso da polpa também, que nós podemos utilizar, a entrecasca no caso também, encontramos um outro tipo de fibra, que é a fibra solúvel. A própria banana, nós temos geralmente muito mais potássio e vitamina C na casca da banana do que na própria banana. O reaproveitamento dos alimentos traz benefícios tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. Nós devemos reaproveitar, não desperdiçar esses alimentos e assim acumular menos lixo. Também pensando em lixo orgânico, você acumula menos lixo e aproveita melhores alimentos, come muito mais nutriente e está adquirindo muito mais saúde. Não é benefício só para a saúde, mas para o planeta inteiro, como você bem falou. Sim, para o meio ambiente é importantíssimo. Depois de aprendermos a importância de reaproveitar os alimentos, chegou a hora de colocar os ensinamentos em prática. E a doutora Michele Tavares vai dar uma receita especial e você acompanha agora. A receita que foi escolhida para a preparação foi o arroz nutritivo, que pode ser feito com aquele arroz de ontem, o arroz que sobrou. Então é um alimento que geralmente nós temos em casa. Então antes você pode refogar com azeite, chicória com talo, salsa, couve. Aqui tem uma folha de couve junto com o talo, rico em fibra, fibra insolúvel, ferro, cálcio, vitamina C. Pode colocar também a purpunha, que é um alimento bem regional, riquíssimo em ferro, rico em fibras também. Em seguida você pode refogar. Então você refoga todos os ingredientes, deixa pelo menos 5 a 10 minutos. Depois de refogado nós iremos colocar no arroz. Misture bem os ingredientes que foram, os alimentos que foram refogados. Acrescente semente de abóbora. Além da semente de girassol, você pode finalizar também com uma proteína, que é o ovo mexido. Você pode ver o arroz ficou nutritivo, colorido, com uma variedade de alimentos, alimentos regionais, como a purpunha, talos. Aproveitamos as sementes, folhas e também a proteína que nós acrescentamos. Além de produzir um arroz nutritivo, é possível fazer um bolo com as cascas da banana, como este. E você pode enviar sugestões de matérias e reportagens para a nossa produção. O WhatsApp é o 988023444 e aí você manda a sua sugestão de entrevistas ou reportagens. É só enviar e ajudar a produção do Nazaré Notícias. O novo sistema de cadastramento para moradias em conjuntos habitacionais foi lançado esta semana pela Prefeitura de Macapá. Não serão mais aceitas as inscrições presenciais. Tamela Almeida tem mais informações. O cadastro acontece somente pela internet, através do site www.macapá.ap.gov.br. Segundo a Prefeitura do município, essa nova plataforma será para garantir a segurança dos dados cadastrais dos candidatos. Ao todo serão ofertadas 1.500 vagas para o conjunto habitacional Azucena, localizado na zona sul de Macapá. O cadastro para a seleção das vagas acontece até o dia 18 de dezembro. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. A partir de hoje, a linha de ônibus Pedreira-Nazaré sofrerá mudanças no itinerário. Outras cinco linhas de ônibus de Belém também terão mudanças de rota a partir do próximo final de semana. As linhas Sacramento-Maitá, Cidade Nova-Unama, Alcindo-Cacela e três modalidades da linha Pedreira-Lomas. Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a linha Pedreira-Nazaré deixa de entrar na Avenida Pedro Miranda pela Travessa Lomas-Valentina. E agora vai seguir pela Travessa Angostura e seguir até a Pedro Miranda. A linha Sacramento-Maitá vai acessar a Pedro Miranda e Lomas-Valentinas e seguir pela Marquês de Herval, no sentido Centro-Bairro. Viver bem com qualidade de vida. Segundo os dados divulgados ontem pelo IBGE, a expectativa de vida da população brasileira aumentou e as mulheres estão vivendo mais em relação aos homens. A pesquisa realizada pelo IBGE aponta que a expectativa de vida dos brasileiros aumentou para 75 anos e 2 meses no ano passado. Essa estimativa é de 3 meses e 18 dias superior à do ano anterior, que era de 74 anos e 9 meses. A expectativa de vida para as mulheres é de 78 anos e 8 meses, ultrapassando em média 7 anos e 2 meses da expectativa para os homens, que é de 71 anos e 6 meses. E vamos voltar a falar sobre saúde. Assim como o corpo, é importante manter a saúde bucal, que merece uma atenção especial, pois o tratamento inadequado pode levar a uma doença mais grave. Nossa equipe conversou com um dentista para saber os cuidados básicos que devemos ter com a boca. Assim como a saúde do corpo, é preciso dar atenção especial à saúde dos dentes. Ter cuidados básicos é fundamental. O paciente deve ter um acompanhamento continuado com algum profissional dessa área, para se ter um acompanhamento a médio e a longo prazo dessa saúde oral. E não procurar a odontologia só quando perceber alguma dor ou algum desconforto, que geralmente essa doença já vai estar em um estágio muito avançado. Quando o paciente começa a perceber algo errado, essa doença já teve um início, que se fosse bem diagnosticado pelo seu profissional, essa doença não ganharia grandes dimensões de tratamento. A escovação inadequada e o descuido podem ocasionar algumas doenças. As mais com maior prevalência na população ainda brasileira é a doença CARI, que hoje em dia nós sabemos que é uma doença, ela não acontece por acaso. Ela é uma doença multifatorial, porque ela precisa de vários fatores para ela se instalar e para ela se desenvolver. E há doenças das gengivas, que são outros grupos de micro-organismo que são os causadores. O sintoma principal dela é um sangramento dentário, uma vermelhidão na gengiva, gerando até uma halitose no paciente sem ele ter conhecimento disso. Segundo o dentista, muitas pessoas acabam se adaptando a uma escovação errada. A grande parte da população faz de uma maneira errada, inconsciente, e acaba viciando aquela escovação de uma forma errada. Acham que o creme dental é o principal responsável. Vamos dizer assim, às vezes estão com uma escova adequada para o tipo de boca, de abertura de boca, tipo de cerda. As cerdas de preferência hoje têm que ser macias. A escovação correta, a gente teria que dividir a nossa arcada em 4M arcadas. Superior direita, superior esquerda, inferior esquerda, inferior direita. E fazer essa escovação por quadrante, está certo? Quadrante superior direita, eu vou escovar todas as faces inerentes a esse quadrante. Acabei, vou para o esquerdo, superior esquerdo. Faço a mesma coisa, inferior esquerda, inferior direita. E eu uso essa referência dessa divisão desses quadrantes para me fazer também a técnica correta do uso do fio dental. E eu não me perder na utilização dele. Às vezes passar duas vezes no mesmo local e deixar outras áreas por fazer. O especialista explica que a frequência de ingestão de doces é prejudicial à saúde dos dentes. A questão do açúcar, da sacarose, do doce, a nossa cultura, ela vem da cana-de-açúcar. Então é complicado nós desvincularmos isso da nossa dieta, inclusive de crianças. A nossa população já associou ao doce a algo, vamos dizer assim, de afeto, dar um presente, dar alguma coisa, um doce, o avô dá, a mãe dá para agradar a criança e tudo. Então é difícil desvincular o doce dessa forma. O doce tem que ser mantido na nossa dieta, mas o que é importante é a frequência de ingestão dele. É isso que faz a diferença, que muita gente não entende. Não é a quantidade de doce que você ingere num horário de 24 horas, mas sim a frequência de ingestão. O uso de fio dental e enxaguantes bucais são essenciais. O fio dental poderia levar o nome de escova da lateral do dente. Então muitas caras, doenças caras, se desenvolvem entre os dentes. Os pacientes têm os dentes muito próximos e a cerda da escova não consegue penetrar nessa região fazendo a adequada limpeza dessa zona, levando a futuras formações de doenças naquela área. Então o fio dental tem uma importância tão grande quanto a escova dental. Sendo que grande parte da população não entende a importância desse dispositivo. O enxaguatório bucal seria mais um quadruvante nesse processo. A limpeza mecânica realmente é a principal que tem que ser feita. E o enxaguante bucal seria mais um quadruvante, um complemento nessa boa manutenção. Jordana sempre teve preocupações com a saúde bucal. E procura buscar ajuda profissional para agir de forma correta. Eu sempre tive. Quando eu era menor, na verdade, eu era um pouquinho mais negligente sobre isso. Mas depois, assim como o passar do tempo, quando a gente vai crescendo, eu comecei a ter mais preocupação e mais cuidado. Escovo após as refeições e toda vez que eu como alguma coisa. E passo o fio dental. Muito importante antes da escovação. O especialista dará algumas dicas para melhorar a saúde dos dentes. O responsável, o pai ou a mãe, pegar um horário do dia e deixar para comer aquele doce. Aquela, vamos dizer assim, seria aquela besteira com o refrigerante. Olha, vai ser depois do almoço que você vai comer. Pode marcar um outro horário depois do jantar para comer um outro bombom, por exemplo. O paciente tem que tentar uma aproximação maior com a odontologia de alguma forma. Seja no bairro dele, na comunidade dele, procurar onde tem posto de saúde. E não procurar a odontologia só para tratar doenças em fases avançadas. A gente tem que partir do ponto, como a medicina faz, de fazer check-ups regulares e procurar doenças em fases iniciais para ser tratadas e receber uma orientação naquele sentido. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na cidade de Abaetetuba, no estado do Pará, o tempo será de sol com muitas nuvens. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 32 graus. No município de Breves, na ilha do Marajó, a previsão é que o sol apareça entre nuvens sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 37 graus. E em Juína, no Mato Grosso, o tempo será encoberto com previsão de chuva fraca. A temperatura mínima será de 27 e a máxima de 34 graus. E agora o assunto é educação. Começa essa semana o período de solicitação de novas matrículas para escolas da Rede Municipal de Boa Vista. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, as solicitações podem ser feitas via Call Center através do número 0800-280-3536. Este telefone funciona todos os dias, de 7 da manhã às 19 horas. Os alunos que já estão devidamente matriculados na Rede Municipal de Boa Vista passarão por uma rematrícula automática. As solicitações para novas matrículas devem ser feitas através deste telefone até o dia 24 de dezembro. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Ao longo de sua história de 115 anos, o Instituto Histórico Geográfico do Pará viveu e registrou o percurso da história paraense. Fundado em 3 de maio de 1900, sobre a denominação de Instituto Histórico Geográfico e Etnográfico do Pará, ele possui um grande acervo que serve de base para pesquisas aqui no Estado. São objetos históricos, textos, documentos, um acervo grande que guarda em si muito conhecimento. Mas a história não começa pelo que tem dentro do Instituto, mas sim pelo prédio inteiro. Aqui era uma residência, casa de Domingos Antônio Raiol, o barão de Guajará. O registro imobiliário começa em 1837, pertencia à família Xermont. Nesse momento, Antônio Raiol casa com uma das moças dessa família, que é Maria Vitória Pereira Xermont, que passa a ser a baronesa do Guajará, porque ele tinha esse título, Antônio Raiol. E nesse momento, então, começa essa ligação entre este prédio e a sua comprovação existencial, com registro em cartório. Entretanto, observa-se que este prédio, ele é oriundo do século XVIII, ou seja, já em 1700, ele já existia. Quando nós chegamos no início do século XIX, nós temos um prédio neoclássico. Esta área, por exemplo, que nós temos aqui, que é um átrio, ele era uma cavalariça. Tínhamos uma entrada pela praça Frei Caetano Brandão, que dava acesso a essa cavalariça. Aqui embaixo, em todas essas ocupações, essas salas que você vê no nosso entorno, eram os quartos dos escravos. O solar chega ao final do século XIX, ocupado pelo barão de Guajará, e é exatamente nesse momento, dia 3 de maio de 1900, que surge o Instituto Histórico Geográfico. Quando a residência se transformou no Instituto Histórico Geográfico e Etnográfico do Pará, ele passou por três fases. Começou como produtor de conhecimento e hoje é guardião de toda essa produção. Hoje eu diria que ele, ao longo desse primeiro tempo, além da produção do conhecimento, reuniu-se aqui uma grande documentação e outros acervos que ficaram aqui guardados, resguardados. Então hoje ele é um centro dessa memória. Memória do quê? Do arquivo, de códices, de gravuras, de fotografias, de imobiliário. Hoje o Instituto, a principal finalidade social dele, hoje é ser um campo de apoio à pesquisa e de centro que guarda essa memória da sociedade dessa época. Dentro dessas paredes há uma riqueza de conhecimentos históricos e geográficos. O acervo é denso, data dos anos de 1700, e serve de base para muitas pesquisas. Começamos a atender pesquisadores, sobretudo de pós-graduação, mestrado e doutorado, que vêm em busca dessa documentação aqui, que é um pesquisador isolado, digamos assim, que pode ser atendido. Então esse nós já começamos a atender. Também acho importante dizer que nós já começamos a ser procurados por órgãos como, por exemplo, a CODEM. Porque a CODEM tem um trabalho sobre as áreas de limitação, áreas urbanas, conhecimento das áreas urbanas e das áreas que são limítrofes daqui do Pará. E aqui eles interessados no jurídico e nós no histórico. A missão que o Instituto divulga é promover o estudo, estimular o desenvolvimento e fazer a difusão dos conhecimentos da história e da geografia em todos os seus ramos, em todas as suas aplicações à vida social, política e econômica no Brasil. Daí a importância de conhecê-lo e mantê-lo. É um espaço que guarda, sobretudo, essa memória enquanto instituição cultural. E o prédio. Acho que é uma outra questão. Porque o prédio, este solar que nós estamos aqui, ele caracteriza muito bem o século XIX. Aqui, por exemplo, é uma residência típica de uma família patriarcal, urbana, abastada do século XIX. Então, o nosso sonho é esse prédio assim ser apresentado em algum momento ao público, para que o público veja como vivia uma família rica daquele período. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho